Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo introdutório do uso do TinkerCAD, que é um modelador 3D online da Autodesk, em que você pode fazer as modelagens de uma maneira mais simples. Ele tem disponível os projetos 3D, a parte de simulação de circuitos eletrônicos e também a montagem de códigos de programação. Então, aqui, o software é o TinkerCAD.com, para você poder fazer, você precisa ter uma conta ali no Google, ou uma conta na Apple, ou fazer ali a inserção do seu e-mail. Eu já tenho aqui uma conta do Google, eu vou entrar aqui com a minha conta do Google, você também pode seguir o mesmo caminho. Então, eu estou fazendo o login na conta do TinkerCAD, na conta da Autodesk. não precisa ter aquele lance de licença educacional, nada disso. Você cria uma conta e você consegue trabalhar dentro da plataforma. Aqui eu já tenho alguns modelos já feitos, cada um deles aí, você já pode salvá-lo e levar direto para a impressão 3D. Depois eu vou mostrar como é que você faz isso. Bem simples de trabalhar, modelagem 3D está aqui com o projeto 3D, parte de circuitos e os blocos de código. Então, na parte 3D, a gente vai vir aqui, criar novo design. Vou dar uma visão geral de como ele funciona. Ele trabalha basicamente com o quê? Com adição e subtração de figuras geométricas. Aqui ele já aparece um nome, ele põe um nome aleatório. Então, eu vou colocar aqui um nome, sei lá, modelo 1. Ele já vai ficar salvo online, você pode abrir em qualquer lugar que você queira. Aqui nós temos um cub de visualização, onde você pode girar da forma que você achar melhor. pode visualizar por cima. Aqui ele traz a visualização inicial. Você consegue ajustar de acordo com a vista. Um zoom mais, um zoom menos. E a forma das perspectivas, ou ortogonal, ou a parte da isométrica. Aqui nós temos o comando de copiar, o comando de colar, ctrl-c e ctrl-v, duplicar, eliminar ou excluir, o elemento que você está querendo fazer, o desfazer e o refazer. Então, são comandos que nós utilizamos em vários programas do Windows. Aqui nós temos um elemento que você pode mostrar tudo o que está disponível na sua tela. O comando de agrupar e desagrupar. Esses são os comandos que nós mais vamos utilizar para poder fazer a composição das figuras. Aqui nós temos o comando de alinhamento, comando de espelho, que seria parecido com o Miva, que você pode importar seus arquivos 3D, você pode exportar para poder fazer a parte na impressão 3D. Pode salvar aí o seu desenho, compartilhar com as pessoas que você queira compartilhar. Aqui nós temos o plano de trabalho, que seria essa ferramenta. Nós temos a régua, onde você pode fazer as medições que achar necessário. Aqui nós temos as formas. Então, aqui nós temos um comando de formas básicas, textos e números, caracteres, conectores, um monte de elementos aqui que você tem que explorar para poder conhecer. Então, trabalha aqui nas formas básicas. Então, seriam geometria, elementos de geometria bem básicos, em que você vai fazer composição desses elementos. Então, nós temos os elementos sólidos, que são esses elementos aqui que são coloridos, e tem os elementos que eles chamam de orifício, que são os elementos que você vai fazer furações, que eu vou mostrar aqui como fazer isso daí. Claro, você pode transformar um elemento sólido também em um elemento de orifício. Isso aí você consegue fazer também. Então, eu vou pegar aqui, olhar a grade. Essa grade, ela tem um distanciamento aqui de 1 em 1 milímetro. Se você aproximar com o scroll do mouse, cada quadradinho aqui nós temos 1 milímetro. Você pode alterar essa grade aí, da forma como achar melhor. E eu costumo trabalhar aqui com 1 milímetro. Se você quiser aumentar a precisão, você pode trabalhar ali com 0,1, 0,25, 0,5 e assim por diante. Mas 1 milímetro é o suficiente. Você pode editar a grade aí, da forma como achar melhor. Deixando da maneira que achar melhor. E aqui, vamos começar a fazer um modelo e mostrar como é que funciona essa parte de adição e subtração das formas geométricas. Então, eu vou pegar aqui um modelo caixa. Vou selecionar e arrastar. Observa que ele já vem aqui. Você pode localizar dentro da sua grade. Ele abre uma caixa para você poder deixá-lo da maneira que achar melhor. Então, ele já traz dimensões de comprimento, largura e altura. No caso aqui da caixa. Ou você pode editar por aqui. Selecionando uma das arestas. Um dos vértices. Você pode fazer a edição do tamanho que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui 30. Aqui eu vou colocar 40. E vou mexer com a altura. A altura eu seleciono por aqui. Vou colocar como 10 milímetros. Então, nós temos uma plaquinha. Bem simples aqui, localizada no nosso plano de trabalho. Eu posso olhar isso através de duas visões. Ou perspectiva ou ortogonal. Essa aqui seria perspectiva. Essa aqui seria ortogonal. Qual é a melhor? A melhor é você trabalhar em perspectiva olhando a parte superior. Você consegue ver exatamente como está disposto. Como ele está disposto ali na sua grade. Se você coloca... A melhor, desculpa. Não é perspectiva, é ortogonal. Você pode trabalhar na forma ortogonal que é melhor. Para você poder visualizar como está disposto na sua grade. Então, por aqui você já consegue observar que ele tem 30 milímetros. Ele preenche aqui 30 casas na direção horizontal. Preenche 40 casas na direção vertical. Então, aqui nós já temos um elemento sólido. Ele vem caracterizado como sólido. Eu quero executar aqui uma furação. Então, o que eu posso fazer para executar essa furação? Eu vou pegar ou escolho um cilindro que já está pronto aqui. Que é um cilindro orifício. Que é o cinza. Então, se eu trago ele para cá. Ele já vem na condição de furo. Se eu quero transformar em uma condição de sólido. É só alterar aqui. Ele muda para sólido. Trago aqui e ele muda para furo. Então, quer dizer. É uma coisa bem simples para você poder fazer alteração. Isso vale para qualquer forma geométrica que você trabalhe aqui. Então, eu vou fazer um furo aqui. É 10 por 10. Vou olhar aqui na perspectiva para ver como é que ele está. Vou posicionar esse elemento aqui. De maneira com que ele consiga ficar centralizado. Então, estou colocando exatamente ali ao meio. Vou trazê-lo aqui. Ao meio. E vou executar o que? Eu vou executar uma furação no meio desta peça. Como que eu vou fazer isso? Vou trazer aqui para você poder enxergar melhor. Eu seleciono os dois elementos. Como? Eu faço. Clico com o botão esquerdo do mouse no primeiro elemento. Seguro a tecla shift. Clico com o segundo elemento. Então, eu tenho a seleção dos dois elementos. Ou eu posso fazer a seleção também desta forma. Vale para as duas maneiras. Então, como eu tenho uma peça sólida e uma peça orifício. Essa peça orifício vai fazer o que? Ela vai fazer um furo nessa peça. Só você vir aqui e agrupar. E ela executa a furação na peça. Um detalhe importante aqui que eu esqueci de falar é o seguinte. Essa peça que nós acabamos de mexer aqui, que é uma peça orifício, que ela é cilíndrica, ela parece que está toda quebrada ali, cheia de lados, né? Então, aqui você configura a forma como ela fica melhor disposta. Quanto maior o número de lados que ela tiver, mais ela vai se aproximar de um círculo perfeito. Tá? Então, aqui eu estou colocando 64 lados, que é o máximo que ela tem. É a melhor condição para você ter um círculo perfeito. Tá? Vou fazer a seleção novamente aqui dos dois elementos. E pedir para agrupar. Observa que ele fez o quê? Ele fez a furação. Então, aqui você pode trabalhar, fazer inserção dos elementos da maneira que achar melhor. Vamos pegar um outro caso aqui para poder ilustrar como funciona isso daí. Vou pegar esse telhado arredondado. Vou trazê-lo aqui. Vou girar esse telhado. Então, eu consigo girar aqui a direção que eu quero. Então, eu estou girando 90 graus. Toda vez que eu giro um elemento, eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho que observar se ele está para baixo. Então, eu tenho que trazê-lo aonde? Eu tenho que trazê-lo exatamente no plano. Então, vou deslocá-lo aqui, ó. Primeiro. E vou arrastar esse elemento no próprio plano. Para poder verificar como que ele está disposto. Então, olhando aqui novamente, a gente observa que ele está disposto exatamente no plano, na linha 00. Então, aqui eu vou voltar. Na condição original. Tá? Apesar que ele ficou de cabeça para baixo. Agora, eu vou trazer novamente aqui. Pronto. Vou fazer o quê? Vou trazer esse cara aqui. Vou mudar essas dimensões. Vou colocar aqui uma dimensão de 10 milímetros. E vou alterar esse raio aqui para 5. Vou pegar aqui, de novo, uma caixa. Vou trazer essa dimensão aqui que eu coloquei. Havia colocado 10 milímetros. Vou colocar essa largura aqui também como 10 milímetros. Trago os dois elementos aqui, um ao lado do outro. Posso até mudar a vista aqui para poder verificar a forma. Observa que um está próximo ao outro, né? Vou só ver exatamente aqui como que eles estão localizados. Então, aqui eu posso fazer o quê? Seleciono os dois elementos. E, como os dois são sólidos, eles vão formar uma peça sólida. Então, aqui eu já tenho mais um elemento montado. E, claro, né? Eu posso fazer aqui diversas formas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desagrupar isso aqui. Venho aqui e duplico essas duas formas. Então, pode ver que eu tenho ela duplicada. Venho aqui e seleciono novamente. Agrupo. Então, eu já tenho mais uma peça aqui que eu posso deixar salvo ali na minha biblioteca. Vamos dizer assim. Porque todo elemento que você for fazendo, para você não ter que repetir, Novamente, você já pode criar uma bibliotecazinha para você, à medida que você for trabalhando, né? Depois, você sabe exatamente onde que está cada um desses elementos. Agora, eu vou fazer um comando aqui inverso. Eu vou pegar essa peça. Vou transformá-la em orifício. Então, agora ela vai executar um furo. Vou deslocar esse cara aqui, ó. De maneira que ele provoque o quê? Ele provoque isso aqui, ó. Ele faz o recorte desse elemento. Então, seleciona os dois elementos. Tanto o sólido quanto o orifício. Vem agrupar. E ele faz o recorte da peça. Então, aqui é mais utilizar a criatividade para poder fazer essas inserções. E a montagem desses elementos, né? Tem aqui também, por exemplo, telhado. O telhado é uma peça que seria um chanfro, vamos dizer assim. Então, ó. Vou girar aqui 90 graus. Não posso esquecer que toda vez que eu giro, a peça sempre acaba ficando na parte inferior. Trago novamente para o plano. Então, aqui eu tenho aqui um chanfro, né? Ele tem 20 milímetros. Vou deixá-lo aqui com 10. E aqui, vou deixá-lo com, sei lá, 5 milímetros. Então, se eu quiser fazer algo, vou melhorar aqui. Está muito curto esse cara. Vou pôr ele aqui com 10 mesmo. Vou pegar aqui um novo, uma nova caixa. Vou criar aqui também 10 milímetros. Um comprimento aqui também de 10. Tenho aqui os dois elementos. Vou montar um ao lado do outro. Aqui já estão montados. Trago aqui numa vista que eu consigo enxergar melhor. Está tudo perfeito. Seleciono os dois elementos. E aí eu venho aqui e faço o agrupamento. Pode ver que a nossa peça também está montada. Ela deixou de ser um telhado, deixou de ser uma caixa. E passou a ser um elemento conjugado entre duas figuras geométricas. Então, nos próximos vídeos, eu vou desenvolver algumas outras coisas. É só um vídeo introdutório para vocês poderem entender como é que faz. Aqui ele tem ali algumas surpresas. Onde a gente clica aqui e a gente vai enxergar isso daqui como se fosse os blocos do Minecraft. Aquele joguinho que a gente veja a galera fazendo aí. Então, ele tem vários tipos aí de como fazer. E aqui tem as formas como se fosse utilizar o Lego também. Então, os elementos aí ele coloca mais próximo do que o Lego poderia trazer. À medida que eu aumento aqui a precisão em termos de camadas. Está legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí e até a próxima.